E aí, pessoalzinho do meu Instagram, tudo bem pra vocês? Galerinha, se vocês lerem na descrição do vídeo, meu curso de body pierce está com desconto e eu vou trazer pra vocês uma perfuração de diet, tá? Vamos lá? Respira. Solta. Assim dá pra saber o tamanho da dor que você tá sentindo. Vamos lá? Olha que legal, gente. Percezinho de diet bem aplicado. Vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Galerinha, olha que lindo que ficou essa perfuração. Olha que chique. Gostaram? Chama nas redes sociais.